Autoridade de Segurança Marítima se ralou inspeção no controlo barro passageiro antes viagem Rússidili Batauro, ultrapassa portuário PM Rodi Controlo. Ia processo bucatuir cidadão na enrua nebelaco, comandante Unidade Polícia Marítima, superintendente Basilo de Jesus Sateten. Unidade Polícia Marítima, Iaona Plano, ato ralo controlo no inspeção barro nebe ato viagem Rússidili Atauro, onde minimiza número acidente remoto, Ia Tassilaran. Ró passageiro Cira, Molocato Aranga, precisa ultrapassa Ia portuário PMN, ro ralo inspeção be equipamento Cira, anexem equipamento proteção, nomas controlo barro nebecarrega, narra labeleliu capacidade. Vá acontecimento já né, o ensame ita, haloprevenção nida, com que número acidente né, labele continua, o labele sabe bec. Tamo nem maka, UPM now inandida, gata, ro pa xerciro hotu hotu nebe maka saiba Atauru, nomas Atauru Dili, tenge ultrapassa liusi portuário nebe maka iha. Portuário Atauru, nomas portu PM. Agora, o que aconteceu? Antes, a Autoridade de Segurança Marítima e Retina Hirakliubá já saiu nas regras para o passageiro Sira. Tem que ir equipamento de proteção pessoal. Não minimiza o carregamento de sessão e capacidade de roninha. Júlio de Jesus, RTT Ali.